Bom dia, meus putos! O que é que eu vos posso dizer, irmão? Posso-vos dizer que hoje vai ser um dia bastante interessante. Isto porquê? Porque vou ser deputado por um dia, vou ao Parlamento e vou perceber como é que as coisas funcionam, perceber como é que o nosso país é gerido e por quem é que é gerido. Neste caso, tive o convite da Iniciativa Liberal para ir ao Parlamento e ter este dia especial. Estou de ver a Zé que citado, porque é uma cena diferente, nós não estamos habituados, e quero ver como é que as coisas funcionam. É cedo, logicamente que a malta não acordou toda ainda, mas é isso. O Diogo acho que também quer ir lá, eu já o tive a acordar. Vá, Valter? Bom, olha, vou te ligar. Já precisamos para mesmo ao meio-dia. Agora, posso ligar, vou dar tempo para ir à porta. Ligas-me quando for. É antes em um ao lado, pessoal. De uma maneira fedida hoje, foda-se que bom. O gajo teve o lábio até às 5, acordou um bocado mais tarde. Pronto, é isso, mano. Ligas-me quando estiveres a chegar lá. E posso ir a qualquer roupa? Claro, mano. Olha como eu vou, caralho. Pois é, tamo a ver. E vou ser o gajo mais bonito lá dentro. Vou pôr ali os políticos todos em linha e dizer-lhes que tem que haver 1% para a cultura e dizer-lhes que tem que apoiar os jovens e uma série de merdas. Estás a sentir o cabelo já no travolta? Estou a sentir. Estás? Boa. Estão bom acordar e ver logo uma namorada tão bonita. Tenho muita sorte. É isso que eu vim a dizer. Mais uma tocha, paiva, só para começar a ver o dia. Há uma coisa que eu devo dizer em relação ao nomeiro, que o gajo é uma merda, é um cagalhão que aí anda, mas há coisas que ele é homem. Por exemplo, eu emprestei-lhe o carro, ele pediu-me o carro, não é? Porque ele tem os carros dele para arranjar ou caralho e meter coros e não sei o que é. E ele ontem pediu-me o carro porque precisava. Ia fazer um homenagem ou caralho e precisava de mais lugares. E, opá, deixou-me o carro, basicamente o carro estava com o meio de depósito, ele levou-me o carro, cheguei agora ao carro e está com o depósito cheio. E isso diz muito sobre uma pessoa. Se tu emprestas o carro a alguém, no mínimo deixas a gota como ela estava. Ouviste, Diogo? Espera-nos aqui um dia diferente, um dia como deputado. Se vocês ainda não viram, eu tenho uma rubrica que se chama Um Dia Como, não é? Em que nesta rubrica eu faço várias profissões. Vocês têm muitos vídeos para trás. Eu tenho uma playlist que se chama Um Dia Como, portanto, vão a essa playlist, têm lá esses vídeos todos, podem se divertir e aprender cenas novas, que é bacana. Jessi, está tudo bem? Está tudo. Eu não estava a contar que fizesse a cena. Ah, ok, ok, outra vez. Então, vai, vou fazer outra vez, mas mais isto na mesma. Jessi, está tudo bem? Deixem-me que vos diga que isto é bastante importante enquanto estou aqui em viagem e para passar tempo. Vocês deviam-me seguir no Instagram, porque no Instagram faço sempre stories diárias e engraçadas. Pai, se vocês não me seguem, deviam-me seguir no Instagram, que é tiago5 underscore underscore. Outra cena que me deixa fodido é que eu estive a ver as estatísticas do YouTube, opá, tenho uma média de, na primeira semana, uma média de 100k, mais de 100k, tipo 120k por vídeo na primeira semana, ou mais, pá, e tenho 135 mil subscritores. Isto não faz sentido, ou seja, a maior parte das pessoas que me vê nem sequer subscreve. Se vocês gostam do conteúdo, pá, subscrevam e põem o sininho todas, que é importante, caralho, não é? Não sejam uns montes de merda que vão só ver o vídeo e não subscrevem, não custa nada clicar ali no botãozinho, ok? Bora lá pôr esses subscritores nos 200k. Neste momento estou a conduzir à Toy, só que o joelho, e a tirar aqui, a limar aqui as minhas unhas, com a minha própria unha, que é como eu faço. Obrigado Toy, por nos teres ensinado a conduzir com o joelho. Não estou com a calça de bombazino, mas pelo, aqui no couro, também agarra bem-me. Entretanto, agora é que me lembrei que a Upa tinha-me pedido boleia para Lisboa e eu esqueci-me dela. Upa, estás a curtir da viagem? Que estupidez-me. Desculpa, Upa. I'm sorry. Ok. Ok, ok. Ei, crianças. Este gajo já está com pressa, meu. Já está a pitar, já estou a ver que isto aqui no governo, já estão à compressa a pitar, meu. Estão a ver, até os polícias veem os meus vídeos. E bem, meu. E bem, não é? Mas achei piada ele a dizer, pá, precisamos aqui de um lugar para a Iniciativa Liberal. E chegou de Mustang 5.0. O seu guarda, como é que se chama? Este g é meu, este g é tudo meu. Também. Um caralho do caralho. O meu carro está aqui, não é? O meu carro está aqui. Ora bem, já passamos ali na segurança, agora tenho que dar um cartão sem servir, não é? Cuidado aí para não usar isso. Acho agora. Ok. Pronto. 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 Eu tenho a ver o meu carro. Portanto, e não vão ser, é isso que fazem sempre, não é? Chegam, estacionam o carro, fazem uma segurança e começam aqui. Há pessoas que vêm de transportes, mas sim, quem vem de longe, como é o meu carro, estacionamos, normalmente subterráneamente. Vens de onde? Eu venho de fazer um estúdio. E vens todos os dias? Venho todos os dias, exatamente. Não é? Uau, isto é giro, não é? Isto é giro, pronto. É giro, não é lá. Isto é o que lhes me lembrar. O plenário é onde os deputados estão, não é? Os deputados, exato. É o que nós chamamos de Assembleia. Exatamente. O que tu chamas de Assembleia, portanto, é um emissílio. O plenário é aqui dentro. Isto está, de certa forma, suspensa o celular. Não consegue-se perceber, mas isto é o seu mandato. Pronto. Ah, ok. Os partidos todos à volta. Ou seja, então, isto basicamente são salas para... Para todos os deputados e associares. Está mal ligar o Bernardo, por aí. Diz que estamos à porta da IEL. Estamos à porta da IEL. Olha, presidente do partido. Oh pá, não te sei dizer, mas acho que sim. Até já. Até já, até já. Como é que estás? Boas. Tudo bem? Tchau, tchau, tchau. Logo à partida, enorme imagem, um gajo de calções do Parlamento. Tem que ser imortalizado. Eu juro que pensei nisso e pensei, estes gajos andam todos de faca e eu vou de calções. Eu vou de calções. Estou para marcar a vida. Está a subir porque não é que é. Bernardo? Bernardo. Bernardo, bem-vindo aqui à assembleia. Vinha mais um amigo. O Diogo é capaz de vir quando não chegaram do top. Ah, ali se vinha mais uma pessoa. Ah, o Windows se calhar vem aí também. Eu achei que era a Jéssica. Não, a Jéssica veio, mas vai almoçar aí com uma... Ah, pô, a Jéssica, olha estes gajos, pá. Estes gajos. Então, basicamente, aqui então, estas salas são as salas dos partidos, é isso? Esta é a nossa sala principal, temos mais salas no dos andares. Ok, mas quantas salas é que vocês têm, por exemplo, o vosso partido? Temos umas sete ou oito. Mas, por exemplo, os partidos que têm mais deputados têm mais salas. Então o vosso objetivo nem é para governar, é só querem mais salas. Mais, menos, é a parte imobiliária daqui. É imobiliária. Está muito cara a Lisboa. Exato. Isto são dois de edifícios. Este é o palácio. O outro, o novo. É o plé-plá. É só gabinetes, meu. Ah, ok. Este aqui é o que é o mais bonito. Ok, mas é provavelmente também o mais bonito, não é? É, é. Adoro estes gajos direitos altos. E, rapaz? Isto é tipo a nossa sala principal. Ok. Tiago Pai, youtuber e flexiador. Olá. Tudo bem? Businessman. Primeira pessoa de calções aqui, hein? Não. Já acabeleceu. Não? Não. Eu quero um quadro meu por aí, de calções. Mas, ao que é, os pés, os calções e meia-branca. E meia-branca. E calções e meia-branca. Não, não, não. Vai, não. Não, não. Mas, às liberais, liberais em toda a linha. E vocês estão a reunir o quê? Para acabar com as mais valias? Era porreiro, não era? Vocês aqui, basicamente, é a sala principal do vosso partido, é isso? É isso. Então, aqui onde se tem as reuniões, para depois ir lá para a Assembleia, cascar, não é? Cascar, cascar, não é? Estão a perceber o que já pode voltar aqui a fazer, senhor? O que é que estou aqui a fazer? Não, é para ele levantar o tom. Ora bem, o que é que nós estamos aqui a fazer, Anjão? Ora bem, foi o vosso partido que me convidou, antes de mais. E, bem, eu tenho uma rubrica que se chama Um Dia Como, neste caso, seria um dia como deputado. E perceber aquilo, gosto, estou a fazer experimentar muitas profissões, já fui bombeiro, já fui talhante, Scrinicultor, enfim, já fiz de tudo e vim aqui... Todas estão conexas. O quê, o quê? Todas estão conexas, estão deputado. Exatamente, exatamente. E vim aqui um bocadinho para perceberem, então, aquilo que vocês fazem. Para a malta que lá em casa pensa, ah, os políticos não fazem nada. Vamos ver, não é? Vamos ver. Já se vê. E perceber um bocadinho também a dinâmica daquilo que vocês vivem e é muito interessante, na verdade. Muito bem. Tiago, muito obrigado. Obrigado, meu. Patranos aí ao longo do dia, pá. É isso, pá, boas reuniões. Obrigado, Tiago. Obrigado. Nada, nada, nada. Tu agora és a minha série. Eu não tenho tempo para ver séries, estás a ver. Mas há noites antes de ir dormir. Bom, Tiago, deixa-me, deixa-me ficar aberto. É assim mesmo. Melhor ainda era ter vindo aqui para a Serra do Borgo, mas não era possível. E eles iam ser bonitos. Era melhor não. Podemos fazer tudo, menos mostrar o que eu entiço. Exato. Como está o novo, grande polémica da Joacine, que eu não queria tirar os quadros e não sei o quê. Alâmpica de quem? Eu gostei de Joacine. Ah, lembra, o macaco? Sim. Exatamente. Ela tinha que tirar os quadros, eram essas. Ah, porquê? Só porque tem pessoas negras. Ah, que ela dizia que era um colonialista. Pá, faz parte da história, correto ou não, faz parte da história e é uma peça de arte. Portanto, não se mexe em peças de arte. Mas ficaram, ficaram. Aqui é as barangas. Aqui é onde vocês puxam umas tochas. Ou não? Ah não, diz que não se pode fumar. Não se pode fumar. Não se pode fumar. Claro. Eles fumam na mesma. Então, para que é que serve esta baranga? Para que é que serve? Não se fuma? Para que é que serve? Serve só para as bandeiras. Ok. Para representação. Esta é a Assembleia, que é diferente da de Portugal, da de Ibrahim. Ontem estava tudo cheio, 25 de Abril, manifestações, etc. Pois. Sim, mas as manifestações é para o Governo, não é para vocês, não é? Sim. Vocês estão sempre tranquilos com as manifestações. Estar na oposição é a maior liberdade de todos. Imagina, isto não estava cheio no 25 de Abril. Cheio como que é? Cheio de credenciação. Tipo, tinhas milhares de pessoas aqui e só as pessoas credenciadas é que pediam. Tu passavas aqui, depois costumas ter aí umas exposições. Não me deixam fazer um aniversário aqui, por exemplo? Alugava? Há parlamentos que alugam. Vocês estão a reparar, tipo, mesmo os detalhes todos, meu. Aqui com as esquinas. Eu adoro estas coisas assim mais antigas e realmente o edifício é fabuloso, não é? É um edifício todo trabalhado, não é? Como hoje em dia já não se faz, não é? Vocês podem ver aqui os detalhes. O dourado, a mármore, pá. Gosto muito deste tipo de edifícios. Agora vais ter um alojamento local, pá. Já tive vários. Já tive vários. Olha, ainda bem que falaste isso, porque... Podes viabilitar isto também. Pois, mas depois não me deixam fazer alojamento local. Aquilo está a parar. Para dar-me um contexto rápido. Esta zona chama-se Passos Perdidos. Passos Perdidos. Há 200 anos as pessoas vinham para cá, porque lá, para os políticos, e ficavam aqui à espera das audiências. A sério? Ficavam aqui a andar, a andar. Isto chama-se Passos Perdidos. É aqui que se dá declarações à imprensa. Qualquer pessoa pode vir aqui e tentar falar com um político? Pá, antes sim. Agora já não. Já não é bem assim. E ali é onde se dá declarações à imprensa. Estás vendo os jornalistas ali? Ok. E ali já está... E aqui é para... Pá, podem ir lá, vai haver uma ruta de estudo. Portanto, há aqui uma visita de estudo, então nós vamos lá depois da visita de estudo sair. Já vimos outra vez. Pai, está um bocado um fuzil em virgem, tipo. Claro, mas tu já sabes tudo, não é? Eu adoro estes edifícios. Porra! Olha, não me importava de ser tranquilo e que só poder regularmente... Quer dizer, passar tempo nestes edifícios que eu adoro. Isto é fabuloso. Isto é fabuloso. Cada dia é 9. Pera, está a vir a tratar. Vai, vai, vai. Por acaso, vamos buscar um livro. Salve no Smart Lock. Salve no Smart Lock. Salve no Smart Lock. Isto aqui tem outra espécie de auditório também. Sim, no auditório é tantes. Muitos parlamentos têm duas câmeras. E nós antes, igual tínhamos, plenário normal, aquela da Câmara dos Deputados. E tinha o Senado. Depois, com o Estado Novo, o Senado acabou e aqui passou a ser a Câmara Corporativa. Ele tinha aqui pessoas de várias corporações, de várias industrias. O fim do Estado Novo. O Senado não voltou. Nós só temos uma. E esta sala serve para comissões. Comissão de Orçamento e Finanças. Reúne aqui muitas vezes. Visita de estudo. Parlamento dos Jovens. Que os putos ficam aí a simular que são deputados. E esta sala é muito bonita. Eu até gosto mais de outra. Eu tenho cadeira muito mais confortável do que o Novo. E é o único sítio. Ainda tens o Rei. Do outro lado. Tiraram. Tiraram tudo. Que boas, etc. Mais pequeno. Quando deixámos de ser uma monarquia e passámos pela República, limparam tudo. E aqui é um ponto. Ah, não sei. E aqui seria bom Presidente? Já. Oh, Costa. Estou na altura de ir embora, pá. Posso dizer isto? Posso, claro que posso. Eu também te paro isto. É bom que percebam. Eu e todos vocês pagamos isto. Portanto, eu posso estar aqui. Posso dizer Costa, vai-te embora, pá. O vídeo é teu, mano. Exato. Quando eu lançar a Odol, a minha rede social. Pronto, falei aqui com o... Pronto, falei aqui com o... O vídeo é teu, mano. Com o Bernardo. Iremos para esta sala a lançar. O que dizem? Mas qual é que é o conceito? O conceito é... É teres liberdade de expressão. Bem, essa porta é lindíssima. Sentam só esta portita. Está lá. Está a haver uma comissão de inquérito. E bem. Uma comissão de inquérito. É suposto para descobrir o que é que aconteceu nos últimos anos. Quem é que andou a... Estamos todos teres. O que é que estamos teres e andamos a já estar nos encontros mil milhões. E depois? Foi uma cena falida das nascências. Exato. E este é o corredor do presidente e dos vice-presidentes. Ok. Então as salas deles são aqui, é isso? São. E esta era a sala da TAP, que eu vos estava a dizer. Realmente tem. Isto realmente tem mesmo um labirinho para... Gosto muito destes jardins, que acabam por quebrar ali um bocadinho a imponência do edifício todo. Tem que haver estas quebras, senão acaba por ter crescido, não é? Vou-te levar ali aos pavões. Há pavões aí? Além dos pavões cá dentro, também há pavões lá fora. Exato. Isto parece-me a Harry Potter, que eu estou ali lá. Não é? E há grandes histórias dessas salas. Histórias? É. E no plenário já... Berlaitadas? É. Ai, Jesus! Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Apagaram de gravações. Isto é uma história de Elvin. Até ao fim daquelas escadas, é o Parlamento, Assembleia da República. Naquelas escadas para cima, é São Bente, residência de Primeiro-Ministro. E o Costa vive ali? Oficialmente. Oficialmente. Mas antes vivia ali, já houve muita gente a viver ali. Certo. Nós ali ao fundo das escadas não podemos passar. Estão lá os polícias, só podes passar. Mas é aquela casa ali? É, é. Estás a ver ali os guardas ali no fim da escada. Sim, sim, sim. Que engraçado. Não podemos passar das escadas, é tipo a separação entre Assembleia da República e Governo. Ou seja, o gajo tem ali uma casa que é para basicamente viver ali, só sair de casa e estar aqui a trabalhar, no fundo. Mas eles fazem reuniões ali, eles fazem reuniões ali. Acho que vou ter que correr a Primeiro-Ministro, só para ter polícias à porta. Pois isto é um grande de azul, nós temos dois gatos que vivem aí dentro. A sério? É. Que giro, mano. Depois temos bué pavões aqui, que eu agora estava vendo aquele falão, mas se calhar estão lá em cima. Se tu segues os meus vídeos, sabes, não é? Nós vamos fazer um podcast dos três. O que é que achas do Cotrim vir lá o nosso podcast? Acho uma ideia muito rara. Aliás, nós gostávamos de levar vários líderes políticos lá, visto que vai ser o maior podcast português, não é? E acho que também era importante nós começarmos a levar políticos ao podcast, sendo que vamos estar a fazer isto para milhares e milhares de pessoas. Pai, o João tem uma vibe, eu sou suspeito, claro, mas ele tem uma vibe muito bacana. E quando está assim, amigos a nível pessoal, pá, é o gajo mais divertido de sempre, sempre na melhaçada. Depois quando liga o modo animal de trabalho, está mesmo... Tem que ser. Super mega focus, por isso eu acho que é um bom convidado. Vamos então agora tentar perceber o que é que vocês fazem, como é que é a vida aqui dos deputados, não é? E ir um bocadinho mais a fundo. Bora lá, meu? Bora. Siga. Aqui é uma zona de cantina, não é? Boa dias nós almoçamos aqui na cantina, que é uma muito baida rápida. Certo. E depois há dois restaurantes. Há o restaurante dos deputados, só deputados e pessoas, dois deputados aí que podem ir. Mas há o restaurante do Edifício Novo, que, pá, é nesse que vamos almoçar, que é bastante melhor. Ok. Não é exclusiva dos deputados, mas é muito melhor do que o exclusiva dos deputados. Mas o que é que fazem no convivente na estação? É quando fazem perguntas uns aos outros, é isso? Não, basicamente há 14 comissões na Assembleia. Comissão da Economia, Comissão de Saúde, Comissão de Defesa, etc. Nessas comissões é que se discutem os temas na especialidade. Ok. Tipo, ali no hemicípio é uma discussão mais genérica da coisa. Em 5 minutos não consegues ter uma discussão a fundo. Certo. E aqui é que se gasta memórias a discutir as coisas a fundo, a redigir as frases dos projetos de lei, a tentar consensualizar coisas. E depois há coisas que passam, mas que os outros partidos dão ideias, dão propostas e tenta-se meio que juntar algumas vezes. Agora, com uma homenagem absoluta, é mais difícil, que é quase muito desjumbado, mas não espera. Tenta-se entirar. Isso é o que me irrita um bocado, porque a ideia que eu tenho é que quando as pessoas estão lá no plenário, aquilo parece um jogo de telaques, que é tipo, quando um partido fala, os outros batem todas as palmas no mesmo partido e os outros... Quer dizer, tipo, em vez de se preocupar em fazer com que o país fique melhor, parece que estão ali, tipo, só para a camisa ao lado deles. E isso... Pai, eu acho que é um misto. E é um misto também por causa disso, não? Que é exatamente aquilo que estavas a dizer à pecado do teu trabalho. Que é... Toda a gente também tem noção que as coisas que estão ali a fazer estão a ser comunicadas, estão a aparecer nas televisões, nos jornais, etc. Exato. Há sempre uma par de comunicação. Certo. E como tu disse, quando as ação... Eu falo isso, mas o mais importante é fazer o melhor para o país e não para os partidos. Óbvio, óbvio que é. Mas tu, enquanto partido, também precisas de mais votos para ter mais deputados, para ter mais influência, para passar as tuas coisas, não é? Certo. Por isso é aquele misto entre trabalho conjunto e também comunicação do teu próprio partido, não é? Não, eu percebo os dois lados. Eu percebo os dois lados. Mas o contribuinte preferia que, em vez de estarem com essas merdas, se juntassem todos e fizesse, ok, vamos fazer o melhor para o país, em vez de estarmos aqui a dizer que não... Mas às vezes tu tens mesmo ideias profundamente diferentes para o país, tipo... Certo. Porque tu, como sabes, nós queremos muito menos impostos. O PS não quer, tipo, nunca vais conseguir arranjar um consenso aí, não é? Às vezes as pessoas têm mesmo ideias diferentes. Aliás, o texto que vamos escrever, eu quero falar muito sobre isso. São os dois lados diferentes. São os dois lados para... São só os trabalhos. 15% São os anos para 2027. E é, ali com umas asas. Muito bem, vamos ver se eles conseguem. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer? Estamos aqui porque eu vou escrever um texto de 40 segundos, porque eu tenho queixas a fazer meus caros, porque sou contribuinte, pago impostos e há coisas que não estão bem no nosso país, portanto, vou ali ao pulonário e vou falar e dizer aquilo que eu tenho a dizer. Mas para isso vou ter que fazer, como se fosse um deputado, vou aqui escrever juntamente com o Bernardo um texto de 40 segundos e depois vamos lá ao pulonário dizer... Vais ter de ler, não é? Vais ter de ler, claro. Bancada de assessores. Bancada de ex-presidentes da Capuleta. E eles vêm então? Vêm às vezes às sessões mais... Mais importantes. Aquela bancada lá em cima, diplomatas. Isto daqui é bancada de governo. Portanto, é só o PS basicamente, não é? Sim. Gosto de ficar aqui, não é? Quando se quer ir falar ao pulpit, para onde tu vais. Aqui, em cima é a mesa. Presidente da Assembleia, vice, etc. O Chega está aqui, neste pecado. Iniciativa Liberal, nós temos aqui este pecado. Ah, vocês dividem, não é? Já, já, nós estamos de lado a lado. Depois, ali em cima, aquilo é de PSD já. O PSD tem este pecado aqui. Ah, depois o PSD é um bom pecado, não é? Tem este pecado de todos. Depois aqui está o ACP. Viu logo. E aqui? Tens de vir aqui, manda-te fazer a acústica aqui. Fala alto aqui. Ora, muito bem. Uau. Fantástico. Pois isto é construído de uma forma em que... Isto nem precisa de microfone para estar aqui. É aí no meio, já. Estou aqui e nem se precisa de microfone, ouve-se sim de todo lado. E não sentes aqui? Sentes-se imenso e há o ACP todo. E isto tem grande cena, que é, imagina, estou aqui e eu daqui não ouço nada, não é? Porque eles estão aqui a dizer atrás. A sério? Tipo, as pessoas a falar, não ouço. Ok. Mas ouço as pessoas a falar ali. Uau. E a pessoa faz assim, e eu ouço-os a falar ali. Ou seja, tem que ter cuidado de compreender. Um pequeno, mas cuidado, por meio. Exato, exato. Isto é as galerias para as pessoas que venham a assistir. Não sei. E há sempre malta a vir, não é? Exato. Obrigado Sr. Presidente. A carne da terra que gosta. Não se toste no prato onde se comeu. Com o alojamento local foram criados milhares de postos de trabalho, milhares de imóveis degradados foram reabilitados e milhões de turistas foram alojados. É o mesmo que declarar guerra ao alojamento local, impondo ainda mais restrições durante esta crise que Portugal passa. Num dos países que têm uma das maiores taxas de esponso fiscal é decente estar a tratar o bem-pão de milhares de portugueses. Nem tudo o que é novo é bom. Não mandem direito para os outros portugueses porque o Aéreo não tem o impacto que vocês pintam na crise da habitação. Não mandem o alojamento local. Que tanto deu o local. Não gostes. Não dá para o caralho. Então os deputados vêm para aqui então, antes deles virem, vêm aqui cães, tipo a ver se há bombas e cenas. Que engraçado, ou seja, há sempre esse procedimento. Eu achava que ele era assistente do Coutinho, mas cheio de deputados. Parabéns. Estou aqui com deputados. Não sei o que é. Teste cuidado. Como é que uma pessoa imagina que gosta de política? O que é que se faz para ser deputado? O que é que se segue? Nós para aí há cinco, seis anos... Estão a curtir. Um deputado a dizer, putz, pessoas iguais a nós, não é? Já, pessoas iguais a nós. Exato. Nós para aí há cinco, seis anos decidimos criar este partido, a Iniciativa Liberal. Depois em 2019 o João foi eleito e convidou-me para vir para a assessora dele. E o ano passado, nas eleições de 22, eu fui eleito deputado também. Agora temos oito. Eu trabalhava em gestão, mas curto-bed política, sempre gostei. Não havia nenhum partido que eu me identificasse bem. Porque sou liberal na economia, menos impostos, menos despesas, etc. Mas também sou nos costumes, tipo, pah, realizar canábis, eutanásia, etc. E decidimos criar um partido que juntasse essa visão. Certo. Certo. Por isso. Olha, olha, parabéns. Olha. Deputado Bernardo... Belen. Bernardo Belenho. 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 O que é o quê? Estão as tuas pedras com convenção. Estás bom? Bom. Olha, quem fala contigo? Sentadinhos. Estas costas já não aguentam muito. Não podes levar. A regra é mais ou menos esta. Para encher um minuto, preciso trabalhar meia hora. Para um minuto de texto? Meia hora. Dez minutos, totalmente. Ou seja, a equipa já... Não é só tu, não é? Não. São mnemónicas minhas. Normalmente estão erradas. Mas é sempre tu que fazes o teu texto? Não tens ninguém que te ajuda? Não, pá. Não consigo dizer com convicção uma coisa que eu não tenho escrito. Aqui está um homem. Não é um homem. É assim. Normalmente é defeito. Complica muito a vida. Mas tens gente a dar muita munição, não é? Claro, lógico. Mas és tu que depois descarregas. Descarregas, não é? Bem, não estás aqui a tratar... Hoje é com o Ministro das Finanças. Para ver como é que... E uma intervenção inicial, que é uma coisa curta. Que é um pedido de esforçamento. Não é bem um discurso. Dê um... Os gajos falam. Então diga lá o que é que quer dizer com isto. E isto tem que ter uma música, não é? Claro, claro. Uma intervenção pública não é o conteúdo só que interessa, é a maneira como as pessoas o que têm e a música que têm. E isto ainda pode mudar, porque ainda falta uma hora, que é muito tempo. Certo. Mas a música é... Ou seja, lançam foguetes com umas coisas, a subir-lhe para o ar noutras. E, portanto, estás sempre... Vocês dizem que fazem isto. Claro que é do propaganda, dizem que fazem isto, mas depois quando isto acontece... Não, é nada ruim. Portanto, esta coisa do lançamento são as duas coisas no ar. Foguetes e subiu. Há muita gente... Não liguei isto, mas quando cria as imagens, não é? Pois quando... Uma coisa que interessa e que te alegra, que é um foguete, e outra coisa que é um gajo a fugir das responsabilidades que é do negativo, e metes no mesmo sítio físico, o ar neste caso, que tens mais. Olha, e como é que... É merdas destas que um gajo tem que se... Não disse merdas, diz-se com o povo. É merdas destas que um gajo tem que se estar a preocupar para depois... Já tens a munição, já sabes o que queres dizer, mas depois tem que se ficar... Claro, e que fique na cabeça das pessoas também, e que não é só isso, muitas vezes pensam nos coisas, mas é diferente pensar e passar cá para fora aquilo que está na nossa cabeça, não é? O soundbite tem uma fama muito má, não é? Normalmente é, pá, é soundbite, é só para ser engraçadinho, só para ser curto. Não, dá imenso, trabalha a fazer um bom soundbite. Claro, claro. É transformar uma ideia complexa, é uma coisa que os lanches, não é? Olha, antes de mais, deixa-me dar-lhes parabéns, porque, pá, vocês têm 5 anos, não é? E já têm 8 votados, não é? Ou seja, é preciso haver oposição, não é? É preciso fazer qualquer coisa, porque isto não anda bem. E simpatizo convosco exatamente por isso, porque... Muitas coisas que vocês falam... Fiz o texto, por exemplo, do alojamento local, porque estou, por exemplo, eu dou-te o meu exemplo, tenho um imóvel que estou a trabalhar há 3 anos para fazer alojamento local e agora, de repente, está tudo parado, tenho ali um investimento gigante e não faz sentido. Entre outras coisas, e aquilo que vocês passam também, e que muitas das coisas estão na minha cabeça, o facto de que não consegui perceber, e não é preciso ser um grande entendedor de economia para perceber que as taxas altas... Os impostos. Os impostos, neste caso, altos, só fazem com que a economia pare, não é? Nós estamos a gravar isto no dia 26 de abril. E a seguinte... A semana é dia 25 de abril. E se as pessoas voltarem atrás, ouvirem o que é que foi dito, era tudo na lógica da parte. Tenham calma. Ok? Não se exaltem muito, não se estremem muito, não se usanguem muito, não peçam muito. Estabilidade, continuidade... Nada contra a estabilidade. Mas estabilidade é uma coisa má, não é uma coisa boa. Claro. E a única estabilidade que eu considero verdadeiramente positiva é a estabilidade de querer sempre ir amedurando as coisas. Portanto, ontem fiquei preocupado, porque acho que se está a instalar... Ou com pretextos de não deixar estremar as posições, sabemos todos do que estamos a falar, não é? Ou com pretextos de não deixar estremar, fazer uma espécie de paz podre... Não sei. Não deixo muito. Pai não. Nenhum país, nenhuma organização, nenhuma pessoa pode achar que ficar parado não é andar para trás quando tudo à tua volta muda. Se estás parado, já estás a andar para trás. Mas se é parado e com as coisas estão bem, é menos mal. Agora com as coisas estão mal. Não, não, mesmo assim é mal. Mas com as coisas estão mal. É isso que estou a dizer. Mesmo? Portanto, tem que mudar mais. Lição de vida. Ser mal, segundo o João Coutinho Inferno. Ser mal. Quando tu na tua vida te sentires demasiado confortável em uma coisa, provavelmente já devias estar a tentar fazer uma. Verdade. Muito confortável significa que ou já atingiste o grau de... A vida não é suposto ser confortável, não é suposto ser estável, não é suposto ser seguro, é suposto ser divertido. Não é isto. Vivo. Não é isto. Não é uma defesa do indonismo, de coisa para ter mostrado. Não. É de que se tu fazes, organizas toda a tua vida para estar parado, para estar seguro, para estar estável, vai-te correr mal. Está na merda da ciência, não? Vai na merda da ciência. Olha... Isto para dizer que o nosso papel em contra o partido, eu sempre pensei nele assim, é trazer esta inquietude, esta insatisfação, esta vontade, e tentando coisas. Há certas umas, falhas outras, não tem mal. Tente, tente, tente. Claro, claro. Porque há qualquer coisa melhor para a vida de sustentativa. Quero-te fazer um convite, sabes? Então digo. Pá, eu tenho um dos maiores podcasts do país, mas eu gostava ainda que tu viesse, era para um podcast novo que eu vou fazer, com os outros dois youtubers, e nós somos neste momento os maiores youtubers portugueses, estamos no mercado de todos. gostava que tu vieses lá, no podcast de sítio. É só o mercado, está até com o maior desgosto. Depois eu falo com o Bernardo. E dessa vez vou vê-lo de canções. Olha, está combinado. Eu tenho umas boas pernas para mostrar. Portanto, vamos então a ter aqui o Joãozinho, o Cotrinho, líder da iniciativa liberal. No podcast do Tiaguinho. Exatamente, do Tiaguinho, que neste caso vai se chamar, que se chama Déficit de Atenção. Déficit de Atenção. Déficit de Atenção. Olha, um abraço. Obrigado por me receberes aí. E força aí. Um abraço. Para vocês também. Foi muito interessante estar aqui e perceber um bocadinho como é que os políticos fazem a vida deles. Logicamente que não é fácil, há sempre muita pressão. Mas foi interessante. Obrigado por estarem desse lado. E vão para o caralho.